O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, está aqui no segundo mandato, inclusive, entre outras atividades no Congresso, ele é da mesa diretora da Comissão de Trabalho da Câmara Federal. O deputado Vicentinho está aqui com a gente e vai trazer muitas informações importantes para o seu jornal. Primeiro, boa noite, Vicentinho. Boa noite, Ibir. E parabéns, hein? Muito obrigado. Está completando mais um aninho de vida. 55. Que bom. A honra é toda nossa em recebê-lo aqui, tenho a certeza. Obrigado, Ibir. Vicentinho, na Câmara, como parlamentar, representante dos trabalhadores, que você é há muito tempo, tem muito trabalho neste ano, com certeza. Redução da jornada, direitos para os trabalhadores terceirizados. Qual a prioridade dos seus planos para 2011? Inclusive, eu quero informar, Ibir, que eu estava no Congresso em que elegeu o nosso companheiro Ibir Ibir, o presidente da FEM-CUT. Lá se aprovou um plano de ação que teve muita repercussão na minha ação no Congresso, que são o que eu vou te responder aqui agora. A luta é pelas 40 horas semanais, onde vamos gastar toda a energia pela geração de emprego, para a melhoria de condição de vida do trabalhador. A jornada no Brasil ainda é uma das maiores do mundo. Nós precisamos, com isso, garantir mais tempo com a família, para os estudos. E o projeto já foi aprovado na comissão especial, da qual eu fui o relator e consegui o relator aprovado. A luta é pelo combate ao trabalho escravo. Ontem mesmo, nós relançamos a frente parlamentar do trabalho escravo e criamos uma CPI, foi instalada, foi entregue o relatório com as assinaturas para a criação da CPI do trabalho escravo no Brasil. Veja o caso de Giral, que é um caso emblemático, porque se trata de uma obra do PAC, grandes empresas, jamais podia acontecer o que aconteceu. E eu acho importante dialogar com você sobre isso, Ribeiro, porque a grande mídia, na hora de mostrar, mostrou um bando de incendiários. Mas, como diz o grande poeta Bertone Brecht, falam das violências dos rios, mas não falam das paredes que o oprimem. Na verdade, as pessoas reagiram à humilhação, ao desrespeito, à pressão. Ali foi uma grande explosão. Estamos até nos preparando para fazer uma visita ao espaço. O trabalho escravo tem no centro de São Paulo, tem nos interiores desse país. E também lutando pela regulamentação da terceirização para impedir a precarização que hoje é tão fácil se praticar no nosso país. Por cinco anos consecutivos, o senhor foi eleito, juntamente com outros 99, como um dos 100 parlamentares que mais atuam no Brasil. E volta à tona um assunto mensalão com o relatório da Polícia Federal e os grandes espaços na imprensa tradicional. Enfim, o seu nome foi citado. Deputado, quais as informações que o senhor tem para quem está acompanhando a TVT aqui no seu jornal? Pois não. Primeiro, eu também tive a honra de ter sido eleito ano passado um dos 23 melhores parlamentares do Brasil. Um deputado do Partido dos Trabalhadores, amigo e companheiro do presidente Lula, leal a este projeto do qual nós fazemos parte, construímos, que criamos, que mudamos desse país para melhor. E, esta semana, me surpreendi com uma reportagem maldosa da revista Época, que, inclusive, está sendo desmoralizada esta semana pela revista Carta Capital. Revista Época, que, ao se referir ao relatório da Polícia Federal, coloca lá o meu nome como um dos citados para a surpresa minha, surpresa geral. E por que surpresa? Primeiro, porque, depois de sete anos, a Polícia Federal, que não me procurou nenhuma vez, e procurou um cidadão que ninguém aqui conheceu, ninguém conhece, que recebeu uma verba de R$ 17 mil da agência de comunicação que trabalhou na minha campanha. É verdade. Essa agência foi uma agência que o Delúvio mandou para nós. Ele era tesoureiro do PT, foi uma doação do meu partido. E o dono dessa agência era o Marco Valério. Foi em 2004, antes do mensalão, portanto, ninguém sabia. E o que é interessante é que eu não estou indiciado, não tem nenhum processo contra mim, e esse fato é um fato apenas que mostra a intenção da revista de tentar ligar o Lula a mim, que sou daqui, e, portanto, essa empresa trabalhou comigo. Mas, esta semana, a revista mostrou que, enquanto eu, que não estava indiciado, fui colocado dessa maneira tão negligenciadora, tão negativa, mas o Dantas, que é um mega empresário que foi indiciado pela Polícia Federal, foi colocado pela própria revista como um herói. Então, veja que fatos estranhos. Mas eu tenho recebido mensagem do país inteiro de apoio e de solidariedade, porque isso não é verdade. Todos conhecem a minha história de vida, a minha história ética, e eu vou continuar lutando pelo interesse da classe trabalhadora, pela ética na política, contra qualquer tipo de discriminação, e em defesa desse projeto chamado Partido dos Trabalhadores, liderado pelo companheiro Lula, hoje pela companheira Dilma. O senhor pretende, de alguma forma, judicialmente, interpelar a época, a revista Época? A revista Época fez uma outra maldade. Quando o repórter me procurou, eu falei muita coisa e ele colocou só um pedacinho. Então, tem uma nota pública, que eu posso mandar para você depois, e vou avaliar na corrigidoria a possibilidade ou não de ação judicial. Eu me lembro, Ribeiro, que naquele período aconteceu algo mais ou menos parecido. Tinha um cidadão chamado Jair dos Santos, que era motorista do presidente do PTB, que morreu aquele deputado federal que morreu de avião lá no Paraná. Ele foi pegar um dinheiro, o nome dele era Jair dos Santos. Como eu tinha um funcionário chamado Jair dos Santos, que é trabalhador rural, morando no interior de São Paulo, lá em Motuca, facilmente a imprensa falou que era o meu assessor. Quando comprovou que não era que era o motorista mesmo, nem sequer se corrigiram a informação, desmentiram com matérias pequenininhas, muito mal colocadas, e sequer se dignaram a pedir desculpas. Mas é assim, vamos para frente, porque a verdade, como disse uma senhora hoje, na mensagem que mandou para você, o que falaram de você sobre essas coisas, não pega. Obrigado. Não pega mesmo. Parabéns novamente pelo seu aniversário. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui no estúdio do seu jornal. Obrigado, Ribeiro. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite.